Abençoados com todas as sortes de bênçãos, já no melhor dia, sexto! Sexto, perdeu o programa de hoje de manhã? Perdeu o sexto de manhã? Dá uma passada lá. Deus não corre riscos. Ele conhece o fim da história. Vá debaixo da provisão. Eu quero conversar com vocês sobre este assunto. O cristão pode divorciar? Talvez seja essa uma das perguntas que mais incomoda o meio religioso. Que mais incomoda, talvez, porque os casamentos são arranjados, né? Os casamentos dentro do meio evangélico. Os casamentos, ora, são profecias, ora são os sonhos da barriga cheia, pessoas que vão para dentro da igreja para casar, porque o pastor diz que não pode casar com a mulher do mundo, com o homem do mundo, e ele conheceu a mulher dele lá no mundo. Agora, os dois são pastores. Ora, se não pode casar com a pessoa do mundo, quando entra para a igreja evangélica, tem que se separar, porque conheceram o mundo. Foram os dois do mundo para dentro da igreja. E aí, então, a religiosidade exacerbada acha assim, eu tenho que casar com pessoas do mesmo segmento meu. Eu sou pentecostal, caso com pessoas pentecostais. Mesmo que não goste. Igreja evangélica não tem isso, não. O casamento não é por amor. Não, mas eu amo aquela menina lá que vai ao samba. Não. Você tem que amar alguém dentro da sua mesma religião. E usam, então, os versículos chavões. Não há comunhão entre luz e trevas. Como saber que a pessoa que está lá no pagode é trevas? Como saber que o rapaz que está dentro da igreja é luz? Claro, ele é evangélico. E aí, o príncipe depois vira sapo. A mulher que estava no pagode realmente se converte pelo evangelho da graça. E o camarada que estava dentro da igreja, depois ele como santarrão. São essas inúmeras histórias que os senhores viveram. Conhecem muito bem. Sabem perfeitamente. Alguns mantiveram o casamento de aparências. Casamentos arranjados. Pastores que viam aquele homem bem-sucedido dentro da chamada igreja. E que aí, profecia em cima dele para casar com a filha do pastor. Não tinha amor nenhum. Mas ele seria o presbítero, o pastor, era o pregador. Bem, o que a Bíblia diz sobre o divórcio? Depende. Diz para quem? O que a Bíblia diz sobre o divórcio para quem? Para mim? Não diz nada. E para você? Também não. A Bíblia é um livro completamente dentro de uma expectativa judaica. Ora, eu vou te dizer uma coisa para abrir os seus olhos. Se Jesus de Nazaré, conhecido como Jesus de Nazaré, Iausha, o seu nome, era, não é mais, era Iausha. Ele morreu no madeiro. Então, a Bíblia diz que ele morreu no madeiro. Você também tem que morrer no madeiro? Sabe o que você vai me dizer? Claro que não, eu não sou santo. Mas os santos não morriam no madeiro. O madeiro era uma morte para quem blasfemou, para os assassinos. Lembra? Tinha dois lá. E ele no meio. Ora, se ele tivesse morrido nos Estados Unidos, em determinadas cidades, regiões, aonde haveria pena de morte, ele teria morrido numa cadeira elétrica. Sim ou não? E quando algum bandido aqui fosse morrer, morreria também numa cadeira elétrica? Ou numa cruz, no madeiro, como ele morreu? Não. O que o senhor quer me fazer entender? Que ele morreu, foi condenado à morte, segundo o crime que ele cometeu em Israel, e a penalidade era aquela, morte de madeiro. Não quer dizer que eu tenho que seguir isso. A Bíblia diz muitas coisas, mas aos que estavam debaixo da lei, ela diz. E até 70, a lei perdurava. Até 70, ainda havia essas sentenças. Tanto é que Estevam foi apedrejado. Pedro andava dentro do templo Formosa. Pedro diz que o juízo começaria pelo templo, pela casa de Deus. Então, se eu pego este livro e pego as leis cerimoniais aplicadas aos judeus, como uma delas era o divórcio, e aplico na minha vida, eu faço você ter um casamento infeliz. Ah, então o senhor pode se divorciar da sua esposa? Para quê? Qual o propósito? Qual o motivo? Nós vivemos muito bem. Há um respeito, há um compromisso. Nós temos um propósito de vida. Viemos aqui para cuidar da nossa família, do nosso ministério, entre os ministros, da graça de Deus, e viemos aqui para pregar como embaixadores e embaixatriz do reino, como você é. Qual o propósito de eu separar da minha esposa? Ah, porque ela te deu umas facadas? Já deixou de ser esposa. Ah, porque ela te roubou? Já entrou no mérito da separação. É porque você traiu? Já entrou no mérito da separação. Agora, eu não sou obrigado a viver num casamento, e assim como você, onde não é amor. Meu amado, se não tem amor, não é casamento. É dependência. E muita da gente vive um casamento totalmente infeliz por conta dessa cultura machista onde o homem tem que sustentar a casa e a mulher ficar como a Amélia. E aí vive um casamento infeliz. Sabe o que acontece? Sabe o que o pastor diz? Não pode separar do seu marido. O marido trabalha a semana toda, vai para o bar, bebe, chega em casa, bate na mulher, quer sexo, é forçado, a mulher já não vive bem com ele, aquele cheiro de bebida, violenta a mulher, como se ela fosse obrigada a sustentar os caprichos dele. E aí, sabe o que ele diz? Eu sou casada lá na igreja. Ele bota um terno, uma gravata, prega lá como presbítero, está entendendo? E ela com a cara triste, aquela cara de couve-frô já passada do tempo. Aí, por dentro, gritando, sabe o que o pastor diz? Não. Olha o que está escrito aqui. Paulo escreveu aos coríntios. A Paulo escreveu aos coríntios. E eu vivo na mesma atmosfera dos coríntios? Claro que não. Ora, se Paulo não escreveu nada para mim acerca do casamento, como que eu vou me submeter à minha vida? E casamento é individual, não é uma doutrina? Como é que eu vou submeter o meu casamento numa esfera totalmente diferente do que Paulo escreveu, num povo de uma outra cultura, que vivia debaixo de promiscuidade, que a ambiência era de carnalidade, total, por conta das prostituições que havia, o culto ao Deus Baco, do nome Bacanal, o culto a Artemis, como é que aquele povo que vivia sobre esta ambiência, os conselhos de Paulo para eles vai servir para mim, que vivo no século XXI. você entende? Então, eu não posso fazer de algumas passagens que estão dentro de uma cultura como regra para a minha vida, porque casamento é individual, cada um sem o tem o seu. Eu não posso chegar aqui para você e falar assim, ó, faça isso que o teu casamento vai dar certo, porque no meu deu. Ora, mas eu sou diferente de você. Tenho um biotipo diferente, gostos diferentes, eu gosto de cuscuz, meu irmão, com carne de sol, carne de charque. Então, vou mandar a sua mulher fazer cuscuz e carne de charque para você. Você gosta de quibe, eu odeio quibe, meu irmão, eu tenho alergia. Então, porque o teu casamento está certo, vai dizer para a minha esposa fazer quibe para mim, acaba o casamento, pronto, é isso que você queria. Então, nós não podemos pegar cultura judaica e trazer para os dias de hoje. Entendeu? Há uma legislação cobrindo a minha vida, cobrindo a sua vida. Casamento não deu certo, houve incompatibilidade, cada um para o seu lado. É melhor terminar em amizade do que ficar uma vida trinta, quarenta anos esperando Deus transformar o seu marido porque você é missionária da igreja. Tem que casar com ele, disse o pastor. E aonde ele vai buscar? Na Bíblia. É, mas está escrito na Bíblia. Está escrito também que Jesus bebeu vinagre e ninguém quer beber. Está escrito na Bíblia que Deus mandou a Abraão e toda a descendência dele circuncidar. Ninguém quer circuncidar. Está escrito na Bíblia também que quando um irmão morrer, a cunhada tem que casar com ela. Ninguém quer casar com a cunhada. Sargentona. Está escrito na Bíblia que as pessoas têm que dar o dízimo. 10% da plantação. As pessoas não trabalham em lavoura, vivem dando o dízimo. A Bíblia está escrita muitas coisas. Para quem? Em que época? Que se aplica? Eu sou um judeu? Estou debaixo da regra de conduta? O justo vive pela fé. O que rege a minha fé é o juízo em graça na minha consciência e as minhas atitudes. Eu vivo por fé. Eu não sou guiado por páginas amareladas que tinham um contexto cultural, histórico. Eu tenho que aprender o que é transcendental. Os judeus estavam debaixo desta regra. e eu vou ler para você. Mateus capítulo 19, versículo de número 3. Olha isso aí. Papel e caneta na mão. Olha aí. Vieram a Iaucha alguns fariseus e o experimentaram perguntando é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo, não. A mulher acordou, dormiu aqui com aquela armadura, escudo, elmo, capacete. Olha o cara, eu vou separar de você. A mulher queimou o arroz, eu vou separar de você. A mulher dormiu com um barco de bode, comeu cebola até três da manhã, eu vou separar de você. Os fariseus estavam perguntando é lícito separar por qualquer motivo? Ouça o que disse Auxa no versículo de número 4, aplicação aos judeus. E Auxa, um judeu, aos fariseus, outros judeus. Então, respondeu ele, não tende lido o que o Criador desde os princípios os fez homem e mulher e que disse por esta causa deixará o homem pai e mãe se unir a sua mulher tornando-se os dois uma só carne. de modo que já não são dois porém uma só carne portanto o que Deus a juntou não separa o homem. Vou parar isso aqui um pouquinho aqui que aí o pastor usa lá o que Deus a juntou não separe o homem mas o que é carne a juntou e não dá certo da agressão da briga ninguém se entende? que se separe por favor e tudo rapidinho é ontem. Agora, o que Deus a juntou? E Deus não a junta carne Deus une propósitos eu vou repetir Deus não a junta carne carne não serve carne com carne não dá ele é espírito ele habita no nosso espírito ele não habita nos meus lindos nas minhas lindas sobrancelhas de lubisome ele habita no meu espírito Deus não a junta carne Deus une propósito ele disse não separe o que Deus a juntou só que tem muitos casamentos que não é Deus coisa nenhuma meu irmão está entendendo? é por isso que não dá certo é por isso que a briga prevalece é por isso que não há conquistas é por isso que as famílias estão quebradas dilaceradas é por isso que o coração está afrito é por isso que o homem não é amado é por isso que não tem a bênção do pai é por isso que a provisão não chega no lar porque foi carne unindo carne prazer e aí dois anos depois já não tem prazer pela mulher vai na rua buscar e aí a mulher três anos depois não aguenta cozinhar ela não nasceu pra isso pra ser empregada pra viver dentro de casa como porca botou comida dentro de casa é eu que banco eu que faço isso você não faz nada é eu que comprei eu que fiz sabe por quê? porque foi carne unida carne não dá certo agora o que Deus ajuntou não adianta vai vir luta vai vir tribulação vão se levantar vão falar vão brigar vão meter a mão na cara vão tentar separar vão fazer calúnia vão fazer contenda mas se foi propósito de Deus esta união não adianta um cordão de três dobras não se quebra facilmente porque aí quando você traz um argumento desse é exatamente isso que o pastor pentecostal faz meu irmão o que Deus ajuntou não separa o homem a irmã tem que ficar casada com ele é pastor então se eu me empresta um óculos escuro que eu não tenho colírio eu tenho que usar óculos escuro porque olha o que ele fez ele quebrou a minha cara todinha minha irmã mas o que que tem uma hora Deus faz a obra a irmã só apanhou doze vezes só é o número do apóstolo olha aí Deus testificando que vai transformar a sua vida pelo amor de Deus o que Deus ajuntou não é o que é carne e grande parte do que está aí dentro das igrejas evangélicas são carnes a mulher não pode olhar para ninguém na rua olha para o cara o cara pregando lá no mistério não é meu irmão e o cara ali faz aquelas caretas vê ela dando um dízimo zingordinho o pastor diz ó esse é o vaso que Deus preparou para você e aí toma sofrimento e aí então ele diz de modo que já não são mais dois porque o que Deus ajuntou não separa o homem versículo de número 7 19 versículo de número 7 replicou-lhes os fariseus por que mandou então Moisés da carta de divórcio e repudiar então Moisés veja o argumento é judaico fariseu com iaxa judeu e o que cobria a vida deles era Moisés não é a minha vida é mas Paulo escreveu Paulo também era um judeu orientando os pagãos numa época de prostituição de culto ao Deus Baco de festividade com mil prostitutas lá no templo de Artemis as amazonas homossexuais homens homossexuais querendo parecer a mulher com cabelos longos Paulo disse que era vergonhoso o homem ter cabelo longo a mulher rapando a cabeça como uma amazona querendo parecer macho Paulo diz olha vocês tem que botar o véu no lugar desse cabelo raspado para que não escandalize toda uma cultura envolvida e aí eles perguntaram de replicou-lhe por que então Moisés mandou da carta de divórcio Mateus capítulo 19 versículo 8 respondeu-lhe Alça por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher entretanto vos digo desde o princípio eu porém repudiar a vossa mulher entretanto não foi assim desde o princípio versículo 9 eu porém vos digo quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas comete o adultério esta lei estava sobre os judeus então ele disse aqui na cobertura de Moisés vocês podem se divorciar se tiver relações sexuais ilícitas o cristão pode ou não pode se divorciar aqui disse que os cristãos que usam a bíblia como base como regra de conduta ali já pode não porque tem que casar não não na lei já dizia que não podia e hoje na nossa cultura a mulher por ser evangélica tem que ser pano de chão porque é isso que os pastores pensam numa sociedade machista a mulher então porque não trabalha ela não tem direito de falar não porque é isso que os pastores dizem não o casamento é um só a irmã tem que ficar casada e Deus vai fazer a obra nesse exato momento são 11 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro no Brasil e do mundo e eu creio que lá no céu também nhenhenhenhen existe centenas milhares de mulheres viúvas que não viveram a sua vida o marido morreu elas estão viúvas sofrendo gemendo abandonadas sozinha e pasmem sem o amor do pastor e da pastora não seguiram a sua vida por quê? por conta da religião desgraçada viúvas novas mulheres que ficaram viúvas com 40 anos uma vida inteira tendo que sustentar os filhos sozinha numa sociedade que discrimina as mulheres numa sociedade onde nós vemos o feminicídio bater as nossas portas porque mulher sozinha sabe o que é? é fácil mulher sozinha dependente do homem e aí as mulheres não são valorizadas por conta dessa religião que massacra porque a verdade é que para os homens é tudo mais fácil você pergunta aonde foi que o pastor conheceu a mulher dele sabe o que ele vai dizer? conheci no mundo então agora o cristão aqui não pode ir buscar alguém que ele ama de verdade um casamento arranjado sem felicidade não gosta da mulher mas é é a única é é é solteira lá no grupo dos jovens é a única solteira lá no grupo das senhoras e aí meu irmão não tem como dar certo o cristão ele não deve se separar da sua mulher ele deve viver bem com a sua esposa deve discutir relações o tempo vai ensiná-los a viver a respeitar um ao outro o homem deve viver para a sua mulher a mulher viver para o homem relações devem ser discutida deve ser ajustada sexo não deve ser o único prato a ser servido dentro da casa deve ser um complemento saudável se ele gosta muito ela gosta pouco deve ser temperado o sexo tem que ter o tempero do sal equilibrado e dentro de quatro paredes cada um tem a sua relação relação de homem e mulher ninguém mete a colher não é por qualquer motivo que você vai largar sua esposa ou o esposo vai largar o marido mas o cristão pode sim se divorciar se não tem amor já não é mais casamento não é que eu sou casada é casada com quem? com as suas dores? é casada com quem? com os seus sacrifícios? fazendo jejum para o marido parar de bater? é esse o teu casamento? o teu casamento é o que? fazendo campanha para o seu marido se converter? mais um religioso preso dentro da sua casa? que casamento é esse que o teu marido não te honra? não te leva para passear? não te leva um fim de semana? é igreja de manhã de tarde de noite que casamento é esse que você não dá assistência a sua esposa? tem 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 mão de é mão de porco para comprar um shampoo prega na igreja para dar o dízimo é uma maravilha dar o dízimo dar oferta semeia compra terno para o pastor para comprar um shampoo para a mulher para comprar um saco de ração para o cachorro isso é casamento de que? casamento de fachada casamento para apresentá-la na igreja que eu sou casado não é verdade? é verdade sim hum 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 é verdade sim apresenta a mulher tem algumas mulheres que a gente já vê na na eu vou na fisionomia tem algumas mulheres que você vê desses sargentões aí dentro da igreja desses pastor a tristeza a mulher dá um amém assim amém tristes olha ainda há tempo de você ser feliz seu marido morreu ele já nem existe mais há muito tempo quanto tempo quanto? 22 anos e o pastor da Deus e a pavor diz que você não deixa eu ler direito 22 anos casado e o pastor da minha igreja diz que eu não posso casar olha aqui lá onde seu marido foi enterrado já tem até o corpo de outro o seu marido na carne acabou nem no espírito ele é seu marido mais vida nova tá? não quer casar? porque tem relações que é vento né meu irmão? é melhor até a pessoa viver sozinha mesmo tem relações que é melhor a pessoa viver sozinha e eu quando Deus levar a minha mulher eu espero que daqui a 50 anos eu não caso mais com ninguém tem casamentos que é melhor o cara viver sozinho é verdade mas não é bom que o homem viva só não sofra não entra nesse negócio de pastor disse o pastor aquilo tá? não tente mostrar uma santidade quando aqui dentro você grita por uma companhia verdadeira o cristão segundo o meu ponto de vista e eu penso que eu sou membro do corpo junto com vocês o cristão ele não deve se separar por qualquer motivo mas se não há amor já não é casamento e aí você decide o que você faz não tenta viver uma santidade pra mostrar com os outros olha que mulher de Deus viúva só teve um marido e está lá dentro chorando desesperada infeliz invejosa com a vida daquela outra pessoa que refez tem muita gente boa aí tem muito homens bons tem muita mulher claro que você não vai sair agora vai procurar aquele cara lá que toma um marafozinho que toma um golo mas também você não vai atrás do primeiro presbítero dizendo você não vai fazer isso mas procure viver a vida em paz está feliz sozinha mantenha-se assim está triste por estar na solidão com certeza ainda há tempo de você ser feliz porque você precisa de cuidar de alguém e alguém que cuide de você não é bom que o homem esteja só você não é obrigada a ficar debaixo do cajado de um homem você não é obrigado a ficar debaixo do cajado de uma mulher repito se não há amor não é casamento tá bom mantenha-se em paz tranquilo está sozinho está feliz você não tem que casar para agradar o pastor está casado está infeliz está apanhando sendo agredida não está sendo não está sendo assistida não está sendo honrada você não é obrigada a casar para que o pastor diga que é errado você sabe o que você precisa você sabe exatamente quais são as suas necessidades e já é madura e adulto para saber o que te faz feliz o que te faz triste e o que vai te fazer feliz ao lado de uma pessoa ou longe dela chega de sofrer com ou sem felicidade é o que importa a vida é uma só assim é já no melhor dia de nossas vidas eu estou dizendo isso para você porque eu estou casado há 21 anos graça eterna é o que eu estou